A Secretaria Municipal de Saúde de Jaru realizará no próximo sábado mais uma campanha de multivacinação. E de acordo com a Secretária de Junta de Saúde, Kelly Coimbra, o objetivo da campanha também é garantir a imunização contra poliomielite em crianças de até 5 anos de idade. Também será feita a atualização da caderneta de crianças e adolescentes de até 15 anos com vacinas preconizadas no calendário nacional. Neste sábado, dia 20, a Secretaria de Saúde estará realizando mais uma ação de vacinação. Serão vacinadas crianças de 0 a 5 anos contra poliomielite e também a atualização da caderneta vacinal para público de 0 a 15 anos de idade. Durante a campanha, também serão disponibilizados imunizantes contra a gripe H1N1 e Covid-19. Kelly Coimbra lembrou que a ação acontecerá nas unidades básicas de saúde. A vacinação acontecerá nas unidades de saúde, no centro de saúde Marcelina Tereza, no centro de saúde Oswaldo Cruz, na unidade de saúde Carlos Chagas, no centro de saúde da mulher, centro de saúde Marcelina e no centro de saúde Isaltino Lopes, no distrito de Tarilândia. A vacinação acontecerá das 7h30 até as 17h da tarde. A secretária fez um convite à população para levar os filhos até as unidades de saúde para serem vacinados. Durante a semana, foi feito nas escolas municipais uma campanha de chamamento para a vacina com a entrega de panfletos e com a presença do Zé Gotinha. Eu quero convidar você para pai e mamãe para que tragam seus filhos para vacinar. Estaremos esperando vocês. Fui.